Música Aconteceu em novembro mais um fórum Pensamento Estratégico, realizado em parceria com o Despatologiza Unicamp. Dessa vez com o tema Políticas Públicas Socialmente Compromissadas, Vidas Despatologizadas. É o terceiro fórum que o Penses organiza em conjunto com o Despatologiza, tendo por objetivo discutir os processos de patologização da vida. O que são esses processos? São processos artificiais, com uma aparência de ciência, mas que não são, que transformam problemas coletivos de ordem política, econômica, social, em como se fossem problemas individuais, preferencialmente biológicos. Depois de fazer uma contextualização do tema, o debate se estendeu para o campo da ética e das políticas públicas, fazendo um balanço do cenário brasileiro atual. Isso implica a gente pensar como é que estão organizadas as políticas públicas hoje, como é a participação popular e a partir de que critérios a gente formula diferentes serviços para a população, numa perspectiva justamente que não seja essa de oferecer serviços em função de patologia, mas em função de necessidades de participação humana. A coordenadora do Núcleo de Apoio e Acompanhamento para Aprendizagem, o NAAPA de São Paulo, esteve presente no evento e deixou contribuições quanto à implantação de programas como esse, explicando ações importantes. Trabalhamos com formação das comunidades escolares, por meio de cursos, palestras, seminários, construímos documentos, então temos a publicação de quatro documentos, dois deles como fundamentos das temáticas que emergiram das problemáticas elencadas pelas equipes escolares, então foram escritos textos a partir dessas situações complexas das unidades escolares, escritas por convidados que pudessem dialogar com os professores nos seus horários de formação. Paulo Amarante, um dos pioneiros no movimento brasileiro de reforma psiquiátrica, também esteve no fórum. A pessoa tinha um problema mental e era levada para o hospício, ficava ali em geral até morrer. Morria, muitas das vezes, por violência da instituição, de doenças infectocatagiosas elementares, por falta de assistência. Então, é claro que esse modelo precisava mudar, para o modelo de instituições abertas, não asilares, que a internação fosse muito curta, por período mais da crise, tratamento mais comunitário, territorial e tudo mais. Mas essa mudança só é possibilitada porque nós começamos a questionar a patologização, a ideia de que loucura é incapacidade, é periculosidade, é desrazão, é alienação. Então, que louco, é irresponsável, é incapaz, é iniputável. Todos esses conceitos que foram, e hoje ainda, o conceito moderno, atual, é transtorno mental. Além de resgatar um pouco da história dos hospitais psiquiátricos no Brasil, ele também comentou sobre os avanços nesse campo. Quando eu comecei esse trabalho, há 40 anos atrás, eu fui um dos pioneiros nesse trabalho, nós vimos que era possível mudar. Nós mudamos. Nós fechamos, nesses anos, no Brasil, mais de 60 mil leitos psiquiátricos. Fechamos centenas. No Rio de Janeiro, essa semana, fechou o último hospital psiquiátrico venhado com o SUS. No Rio de Janeiro, essa semana, fechou o último hospital psiquiátricos.